Meus amigos, minhas amigas, uma excelente notícia nos traz hoje a diretora-geral do DEMURB, Ana Luísa Guimarães. Com a palavra, Ana Luísa. Bom dia, prefeita. Bom dia, gente. A notícia hoje é excelente. É para anunciar que amanhã será publicado o edital do concurso público tão esperado do DEMURB. O concurso vai oferecer vagas para cargos administrativos e também para cargos do setor operacional. O edital prevê até 330 vagas, sendo que dessas, 200 serão para a contratação imediata e os demais para cadastro de reserva. Além de vagas também para o nível técnico, para nível superior, enfim. Que, prefeito, o mais importante é que, além da recomposição do quadro de profissionais, tem sido feito também um esforço no sentido da modernização. Então, essa modernização também está prevista com esses novos profissionais que ocupou o departamento. Isso é espetacular porque tem 17 anos, meus amigos, 17 anos que o DEMURB não faz um concurso público. Então, nós temos lidado bravamente com o processo de muita enfraquecimento, a gente pode dizer, das estruturas do trabalho. Então, agora, nós estamos retomando isso. É uma boa notícia, o DEMURB não só, é uma peça fundamental na operação da infraestrutura urbana de Rio de Fora, mas é também um grande empregador. Então, quem tiver interesse de vir trabalhar conosco no DEMURB, está aí essa chance anunciada. Depois de 17 anos, nós estamos, de novo, realizando contratação para posições efetivas. Parabéns, Ana Luíza, parabéns, DEMURB, parabéns, a gente de fora.